A quadrilha juína, Araquei, forró, show! Vai só o batismo! Atenção, atenção! Vocês aí, espectadores, e aqui trazer pra vocês a carroça da Araquei. E também convidá-los a embarcar em mais uma viagem duro de cada moça com a quadrilha juíza! Oi César, meu senhor! Que história é essa de espetáculo de quadrilha juíza aqui no nosso sertão? De ver tudo o que ele viu, pra você apresentar alguma coisa aqui no sertão. Vocês tem que ter missão? Como assim? Tem que ter missão? A quem? Ah, os reis do cancaço! Como você acha que aqui é barulhão? Aqui no sertão tem de novo! Aqui tem de novo, mas aqui tem de novo! Para que eu apresentar missão aos reis do cancaço, eles teriam que vir as noformesas do inferno. Pois pelo que eu sei, eles estão na cidade dos pés juntos. E isso é impossível de acontecer! Nada aqui é impossível! Nada aqui é impossível! Nada aqui é uma conversa de metrôla! Quer ver? Eu sou um pequeno repetitista dessa grande religião! Eu invoco pra você, Maria Bonita e o campeão! O que eu sei, Maria Bonita? Eu queria mostrar a vocês um mergulhoso espetáculo da nossa padrinha junina. Fez muito que bem. Bora, calda. Explica que história é essa de espetáculo. Que quadrilha. Peço licença aos reis de um garço para um espetáculo apresentar. Onde Maria Luíta e eu também irão participar. Gostei. Mas não pensa que vai ser fácil. Porque aqui no nosso território as coisas acontecem do nosso jeito. Chega dessa ladainha toda que já estou sem paciência. Amor, amor. Eu dou a permissão para apresentar seu espetáculo. Mas com uma condição. Devo que a história seja a cultura do meu sertão. Vamos lá, minha irmã. Vamos buscar o nosso bando. E aí, abalou, bambu, menino. Eu tô passada com essa festa. Olha que povo bonito. E o júri, que bafão. Vem participar comigo. Não fique de fora, não. Eu aqui não vou ficar. A live já comecei. Quero aqui muita curtida. Diga sim. Compartilhe. E comente pra tomar essa festa nordestina. Tá papai já. Só que ele dá. Alexa, você está aí ou... Estou aqui com a cabeça nas nuvens. Pois agora eu quero ver. Pois agora eu quero ver se Alexa é o papai. Pois vai ter que responder. Ou se vai gerar infarto. Cante agora ao cipique. A canção que eu vou pedir. Se viremos. 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 da Chiqui Chiqui de Ginebao, a César do Amazon, do César. Pesadena bonita, Pesadena bonita, tudo bem que fica na César. Olha isso aí! São Machado. Conhecida como a César da Mexida. Apresento a vocês a diversidade da fama e a Mara do Sertão. O Jardim Alistair, a Céreo Corrachão. Palavão, e o Mário Cochino. Paulinha, e o Daniel. Antes de te reconhecido, seja pela sua protagonização ou pela sua aparência. Esta terrível alma de Raquina é o passado libertará de amor. julho em São Machado. Sobricórachão. O Jardim Alistair A Céreo Corrachão. É o que for? É a luz! Wow! O Jardim Alistair! A Céreo Corrachão! O Jardim Alistair! Só vem se diante da Paz? A Céreo Corrachão. A Céreo Corrachão. E vai! E este será... Mostra! Será que o medal está aqui? Eu quero ser! Como o incêndio no dia Mas fortalece-se em São Paulo Porém o mar e o mar e o sol É o juízo E o salto e a Para eles, erais Para outros, líderes Estão em São Paulo Na importância do dia Luta o gasto tem rei Eu sou o rara Luta o gasto tem rainha Eu sou o rara Marcadores Olha quem é raraçando Amém! Marçamos! Tia Mariano Martins Um bando de Lampião e Maria Bonita O ramo! O ramo! O ramo! O ramo! O ramo! para quem me arrastou dois mil e vinte e três de arreias é o vosso que eu quero passar e o companheiro do Nenormex é o bom de manchar Eu sou o setão que eu quero eu vou fazer a mão eu vou chorar pra mim eu vou chorar por si e o senhor que eu quero E como mais anjo O que eu amo Ação boa senhora O lugar da rua agora Batista do Brasil Ação boa senhora O lugar da rua agora Ação boa senhora Ação boa senhora O lugar da rua agora Chega o Twelve Costa Ação boa senhora Ação boa senhora Rechou no chão Ronchávito A fiz do coração O corpo legal Conheço constantly A tirar digno Minha partida Rechou convite E a prol música Graças a мои fighters Na sua voz Elem diz Mais uma pessoa Um servidor Mas de suaав luxury Como ele não mostra Ele morre E aí E aí E aí E aí E aí É bom primeiro! Um, dois, dois! Um, dois, dois! Maradô! Eu me sinto que o sol ganha o frio amanhã Eu me sinto que o sol ganha a minha relação Eu me sinto que o sol ganha a minha relação E nós ao povo, no grande novo Sem o passeio que ela ganha a minha situação E ela me ama E nessa festa, não pode faltar a banda Chama da Pumba 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 Tanto só o pé da água, os tempos que já acabaram Morreu de sede pela razão E pra mulher! Na verdade, uma das mais figuras sombretas da música popular brasileira. Apresento a vocês, o tiozinho era quem gostou. O Elton Zanetti, o Rei do Maranhão, o tiozinho era quem gostou. Tati Arias e o Elton Zanetti, o Rei do Maranhão e o chefe da Arranca. O sertão brasileiro tem cultura, tem sim, e em São José do Norte, pela anulada, o treinamento de duas pedras, chamada a Pedra do Reino. Senhor Moços, parabéns ao Rocheiro, Tiago Cureira e Claudinha, a Pedra do Reino. A Pedra do Reino A Pedra do Reino A Pedra da Serna O Veni A Pedra da Serna Bebo, 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 be A CIDADE NO BRASIL 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 com as suas características importantes como seu proibido com o Friado de Cristo apresento a vocês o festejo do treino do Friado de Cidana tem corragem o Friado de Cidana e do Ipci Brancos o Friado de Cidana 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 Os reis da roça, Aracan Corrachou. Eba, linda! A festa, empate! A festa de reis! A festa, empate! Eba, linda! Eba, linda! A festa, empate! A festa, empate! E pra vocês que acham que cabine aqui falando Não tem a corrupção Eu vou chamar os meus samanheiros Pelo Amorismo 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 Peço aqui um minutinho que é pra eu me apresentar Jogo do Danifão do Zeneiro Vindo o céu pra com saudade Essa festa novas espirta Do que a noite é sua sina Pois há no índice específico Linda festa abençoada Chupão que ele vá cura A luz a pé no estado de sertão Só um coito no chão O momento é de a missão Peste e a beira das alturas Abençoa os dois Flores que se vai ganhar Deus que é da luz da mão Que é da tinta a acreditar Que é pra você levantar Tinta a acreditar Onde não tem vida Olha aí Onde é o amor A fé do povo no destino A fé do povo no destino A brisa serena, acendeia, o abençoar Todos, alegrem com o rocheiro Quando todos embora da vida, eles vão se juntar Seguindo a igreja e a paz A briga do campo do Brasil Todos, alegrem com o rocheiro A briga do Brasil A briga do Brasil Fóssos! 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 Conta-se aqui, ouvindo o seu destino E a gente vai virar A-NAS-GET-SHOW! Ah! Ah! Amém Eu falei que ia ser papado Mas pra terra de São João Era ouvir em João Um ouvido de cinema Dos mais velhos E das mais histórias Que eu vou Recaçado Dos nossos correntes brasileiros Aferrando a nossa festa O nosso reino de carrasco Deixando a gente o que se vende Pegue de cabeça E ame de morgueira Viva o Jovem! Viva! Viva o Jovem! 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 Amém Mas como dá O que vem Vem a dormir Amém Esse foi Um espectáculo apresentado Pela minha A sua A nossa Olha quem Morrou Obrigado 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 Obrigado